Oi gente, bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer 3 aplicativos que todo youtuber precisa ter que cara, são muito bons me ajudam muito, e é isso vamos lá Então gente, os aplicativos estão nas suas pastas aqui, de negócios e o primeiro é o AdSense que ele te ajuda pra caramba tipo aqui você pode ver quanto de dinheiro você teve, que tá tudo zerado né, porque eu não tenho pagamento certo ó, aí ele te mostra o dinheiro que você teve no mês, aqui no relatórios tem a conta inteira que você pode ver, tipo ganho de estimado, visualização da página RPM da página, tudo e é muito bom esse aplicativo, então eu recomendo muito vocês baixarem, porque cara é muito bom. O segundo é o Estúdio, e ele também é um aplicativo que cara, te ajuda pra caramba porque ele é tipo o Youtube, só que aqui é muito mais fácil de você responder comentário e tal, ó, que tem o painel e ele te mostra a visualização do seu canal teve no mês, ó, nos últimos 28 dias a receio estimado de que você vai ter no mês e tal aí mostra aqui também comentário e aqui tem tipo vários comentários pra você responder ó, tem isso tudo pra responder ainda eu gosto muito mais de responder comentário por aqui do que por lá, porque por aqui, ó, ele me mostra qual vídeo que a pessoa comentou enfim, é muito bom, gente eu amo esse aplicativo, principalmente pra responder comentário, ele mostra tudo ele mostra a análise que você teve no mês olha, é incrível, sério, muito bom e o terceiro, gente, é pra quem também é Youtube mas tem página no Facebook e tal a caixa de entrada de mensagens que a gente mandou mensagem e tal e é muito mais fácil de vender por aqui do que por lá porque quem tem página no Facebook sabe como é difícil responder pessoas pela página mesmo aqui tem todas as páginas que você tem não é só do seu canal enfim, tem como colocar mais de uma tem como criar página por aqui é muito bom, muito mesmo aí aqui tem as notificações que ele te mostra tudinho é muito mais fácil de você publicar a foto fazer tudo o que tem que fazer por aqui, ó aí tem aqui a sua página principal mensagem e, gente, é muito boa é muito boa e, ó, se você não me segue lá arte-vlog, tá? esse canal tá quase com 11 mil inscritos e aqui ainda tá 2 mil mas, enfim gente, vai lá na página então, gente, esses são os três produtos que você precisa ter esse é mais pra você organizar o dinheiro e tal esse é o canal comentário, enfim e esse é pra você configurar a página melhor então é isso espero ter ajudado vocês com os aplicativos e baixem porque vale muito a pena gente, agora eu vim com uma diquinha extra pra vocês que sempre me perguntam ô Marielle, como é que você vê seus inscritos em tempo real quando eu posto print e tal eu entro no Safari ou no Google tanto faz e é só escrever live contos aí já vai aparecer aqui, ó tanto faz você clicar num desses dois porque vai dar no mesmo e aí coloca contos e vai abrir esse site aqui, ó é esse site que eu vejo e ele é site online então é muito bom quando você entra vai estar o nome do canal de outra pessoa aí você vem aqui no nome e escreve o nome do seu canal que no caso é Artvlog e olha já vai aparecer aqui exemplo aqui no canal ainda tá com 10.935 aqui já tá com 10.937 já tá atualizado e assim que eu vejo tempo real e vai passando você vai conseguindo ver não é muito bom é esse site que eu entro pra poder ver inscritos em tempo real então é isso, gente espero que você tenha gostado se você gostou não se esqueça de clicar no gostei se inscrever no canal se você não é inscrito que eu tô dentro dando dicas e tal por aqui vem conferir conteúdo e tal me sigam nos sociais e até o próximo vídeo tchau